Alguns amigos meus Ou a mim mesmo, sei lá, pra quem se identificar, vai, eu sou, 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 sou. Sou, 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 sou Estiloso no caminhar, no compasso, abre o zai, relógio do amigo, vou ter que usar Galã, boot de basquete, NBA, USA, sou pimp, sou pimpá, sacaná Vou sentar, namorar, disso eu tô fora Com todas no meu pé, me diz pra que ter uma mulher Que posso destilar com todas cada dia toda Moças bonitas, maqueta, tequila, sou popular Luxúria, querem gastar, então me abusa, arranca minha blusa Dá, nada, não vou, vem estigada, bronca pra me maltratar Sempre night diferente, não vou me manjar Meu caô é afiado, tem pra toda, só rolar Sou um amigo, tô no do bar, tem esquema, né? Se não tiver, vou te pintelhar, porque eu sou Sou, 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 sou Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri